Coloca-se Buck Jones, clássico Much Better, vamos ao pulo de partida, tudo pronto, atenção! Vai dar da partida para o primeiro páreo do programa, clássico Much Better, é o Tarzan toma a ponta, vai livrando um gorbinho inteiro lá por fora, Lionel Debesse de golpe, vai tomando a primeira colocação, contorna uma curva do campo do Flamengo, vão pisando a seta da Amelie, o ponteiro Lionel Debesse, 2 e 3, é o Tarzan em segundo, Jungle King, de pescoço esticado, aparece em terceiro, avança por dentro, Amorágap, retoma a terceira colocação, penúltimo, Aquarius e último, Buck Jones, passando para penúltimo, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, o ponteiro é um mascarado, Lionel Debesse lá por fora, é o Tarzan em segundo, um corpo do primeiro para o segundo, um corpo inteiro, Amorágap aparece em terceiro, cabeça, pescoço, aparece o Jungle King em quarta, em quinta, Buck Jones pelos paus, Aquarius em sexto, no final da reta oposta e segue o Lionel Debesse mandando no páreo quase, um corpo inteiro lá por fora, em segundo, é o Tarzan, Amorágap e Jungle King disputam palma a palma, terceira colocação, em quinta, Buck Jones em sexta, agarradinha, Aquarius entraram pela grande curva e o ponteiro é Lionel Debesse, vantagem menor, lá por fora vai avançando o El Tarzan, Jungle King passou de golpe para terceiro, balançada, Amorágap em quarto, final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final, a 600 do vencedor é o clássico, Matt Bader, o El Tarzan dominou, mas o Jungle King avança por fora e sem luta, Jungle King vai livrando o cabeça e pescoço lá por dentro, o Tarzan vai brigando com o Lionel Debesse pela segunda colocação, na panta, Jungle King tentando voltar lá por dentro, o Lionel Debesse avança novamente na luta pela primeira colocação, o mascarado, Jungle King sacou um corpo inteiro lançado por fora, o Tarzan e nova carga vem brigar pela segunda colocação com o Lionel Debesse, o ponteiro é o Jungle King, mantém o corpo inteiro, o Tarzan avança por fora, tenta a segunda colocação, vão pisando a seta dos 100 do vencedor e vai seguindo invicto na areia com o braço de molo, ponteiro é Jungle King e cruzam a faixa final, Jungle King, ou por dentro, o número 4, o Lionel Debesse, ou por fora o Tarzan, depois Buck Jones, aquários até o último, a Boragap. Vitória do favorito do Jungle King, chegando a sua quarta vitória consecutiva, na direção do Leandro Henrique, treinamento do Adelson Menegolo. Corrido acompanhando o ritmo movido pelos animais.